E hoje tem, neguinho, 14ª partida da Série B contra o CSA e logo na sequência a abertura da primeira janela de transferências. E fala aí, molecada Geração Gamer, falando ao vivo do trapichão pra esse último jogo antes da abertura de janela. E há quem diga que tem time sim, já querendo Gerinha e que ele deveria se transferir, já que o Criciúma não tá com um time bom e tá brigando pela Série C. Eu não sei se é assim o pensamento do nosso goleiro, a gente já vai pra partida, detona no like e bora bater 2 mil novamente. E aproveita pra se inscrever se você é novo, estamos rumo a 300 mil inscritos e me siga lá no Instagram. Criamos a primeira chance com ele, Thiago Marques, o artilheiro carequinha que tentou fazer um a zero, mas chutou pra fora. Segundo tempo logo no início, outra boa chance do Criciúma, o Tigre tá tentando, só falta um pouco mais de capricho. Tem bola na área, cruzamento fechando, olha aí mano, Gerinha tira de cabeça no famoso bug do PES, que entende que o jogador não é goleiro, e sim um zagueiro. Leita com o Didira, aí limpou, bateu, espalma Gerinha! Gerinha Júnior, que defesa foi essa? Tem mais uma bola aí pro CSA, o tempo já deu né, Juizão só deu um minuto, batida em cima, voltou ainda com o Cleiton. É pressão do time de Alagoas, Criciúma tira Gerinha, pede essa já, manda pro meio, fim de papo. Com uma defesaça a gente segurou ali, mas o ataque não funcionou de novo e só somamos um ponto. O bom que é fora de casa. 14 rodadas foram embora, a gente subiu mais uma posição e estamos cada vez mais longe da zona. Não tanto, porque o primeiro dela, a Chape, tem o mesmo número de pontos. Situação no nosso time tá tão crítica que saiu aí a atualização do ranking de clubes e caímos mais um pouco. Estamos agora de primeiro que é o PSG, o nosso time é o Qua... Nossa, nem sei falar mano, é o número 410. E janelinha aberta, a expectativa aí mano. Pode surgir até ofertas de empréstimo inclusive, mas estamos só na expectativa. O dirigente aí da Chape já tá falando, do Criciúma aliás, já tá falando em algumas negociações. Inclusive com o Renan Bressan, que é esse cara da tela. Temos partida agora contra o Vasco da Gama, mas o Gerinha tá no banco de reservas. E tomamos um sacó de 4x1. O time volta a ficar na zona do rebaixamento. Senhoras e senhores, ao vivo agora da Arena do Grêmio. É um jogo dificílimo, eu tenho certeza disso. E aí a gente pode se afundar ou de repente sair novamente dessa zona. Bola tá rolando e já já a gente vai pedir a numeração nova pro nosso goleirão. Chegada pela linha de fundo ali, vai encarando o nosso camisa 10. O Nicolas traz a jogada com o Janderson, vem cruzamento! Boa nossa saída top de soco, Gerinha! E o Churim fez! O Giru bateu o espalma! Gera Júnior! Ele defende, ele busca! Ele salva o Criciúma do primeiro gol! E aos poucos a gente vai pegando as manhas novamente. Como a gente tinha aí com o pai dele. Gera Júnior tem muito futuro. Tem esse canteio aí já cobrado pro Léo Gomes. É pressão no Grêmio, finalzinho da primeira etapa. Aí vem o Nicolas, encarou, tocou, tabelou com o Janderson. Recebe de volta, atento espaço. Aí bola pro Bob Sim, atrás com o Campas. Tá pedindo o Churim no meio. Eles trabalham por ali e vai acabar o primeiro tempo. Só de pé em pé tentando achar nosso time muito recuado. A tabela agora deu certo! Certo! Tirou a defesa de Janderson na sobra. Aí o Campas, pé de bola, bate em cima. Tá aí o Sol, tá aí longo de novo. Mano, vai acabar não, juiz? Ele não deu um segundo de acréscimo. Já estamos com quatro. E vai dar falta, só falta dar falta. Final da primeira etapa, finalmente. Diego Churim, puxa a bola na área, tira a zaga. Outra que sobra com o Grêmio. Eles tocam, mas finalizar, mano. Eles finalizam muito menos. Tentam chegar praticamente dentro do gol pra fazer essa. Aí, ó, bola com o Nicolas. Devolve com o Campas. Tocam bola, vão ficando com quase 80% de posse. Mas nada demais, cara. E o Criciúma também não toma pra partir pro contra-ataque. Nosso elenco, mano, realmente tá muito limitado. Olha a bola. Deixou subir livre, mano. O Churim subiu sozinho. Livre de qualquer marcação. Ninguém subiu junto com ele. Os caras ficaram no chão. Parece que estavam pregados. Olha só o camisa 31, velho. Como que faz? Como que faz, time? Tem que melhorar essa defesa urgentemente. Senão a gente só vai sofrer, sofrer, sofrer na Série B. E vamos pra cima, acredita, até o último segundo. Jean Lucas empata o jogo aos 39 da segunda etapa e temos jogo. Na saída equivocada do goleiro Breno, o goleiro do Grêmio. Ele deu no nosso pé. O time veio tocando, tabelando. Entrou com bola e tudo, papai. Grande jogada. Aí, orgulho desse time quando faz isso. O problema é a quantidade de vezes que a gente faz isso. Churim enrolou. Bola pro Janderson. Aí, complica, papai. E Getúlio Ramos Júnior tava atento pra fechar o ângulo. Eles vão ter a última bola do jogo. Vem cruzamento, defesa afasta. O Campas briga. Vai terminar o jogo. Excelente resultado fora de casa. Novamente a gente arranca o empate. E dessa vez contra um dos favoritos a ser campeão da Série B, o time do Grêmio. O empate valeu demais. Saímos novamente da zona e o Gerinha vai evoluindo em pontuação no geral. E é o seguinte. Vocês pediram várias numerações aí diferentes. A gente sempre jogava com a 12 lá com o pai do Gerinha. Só que aqui, pelo menos no Criciúma, vamos pedir a número 1. Porque o time tá todo esquisito, né? Deram a número 1 pra um zagueiro e fica totalmente fora da realidade. Então essa é a numeração que a gente acaba de pedir. Estamos então, mano, posicionados. Tirando aquela foto maneiraça. Voltamos a jogar em casa. A partida de agora é contra a macaca. E a bola já tá rolando. Outra falta marcada, mano. 29 minutos. Cruzamento vem fechando. O zagueirão bate lá pra longe. Eu não quero estragar o prazer de ninguém. Mas olha a jogada que a gente teve, mano. A chance de fazer um a zero. Bola de tabela. Limpou, bateu na trave. Voltou. É caixa, meu irmão. 1 a 0. Criciúma. Goleirão Gerinha já aparece ali no ataque. Não tem mais contra-ataque. Vamos ver essa jogada de perto. Tem gol do Criciúma. Nixon revelado aí pelo Flamengo. Ele tá agora brilhando em Santa Catarina. Recebeu essa bola na área. O Gerinha já tava lá, mano. Só pra bisoiar essa jogada. 2-2. O time tá rendendo, cara. Aos poucos a gente vai melhorando. Outra bola parada pra ponte. Já no segundo tempo. Vini, Locatelli, tentou fechar. Ah, o gol contra, velho. Olha o gol contra. Por que ele não deixou a bola pro Gerinha, cara? Por que o nosso zagueiro tem que dar um pedala, Robinho, nele? E não só um tapinha de leve. Caramba, velho. Essa bola já era nossa, ó. A gente já tava posicionado pra pegar ela. O zagueiro simplesmente chegou e botou lá dentro. Faltou comunicação nessa defesa aí do Criciúma. A gente não gritou, ele não ouviu. Só pode. Caramba, olha o espaço que os caras tão dando. Gerinha Júnior. Vai, meu garoto. Brilha, brilha. Pegou a queimarrompa. A macaca segue na pressão aí com o Kevin. Tão louquinhos, louquinhos pro empate. Niltinho limpou, bateu, espalmou. De novo o paredão. E bola na fogueira pra ele. Maluco, essa defesa do Criciúma vai me matar do coração. Nosso time fez umas 10 faltas só nessa partida. E olha, quase 45. Tem levantamento na área. Lucas Cândido tentava. A zaga agora funciona a faça. Bora ver quanto de acréscimo. Em 3 minutos. Ponte Preta não deixa essa bola sair. Vai ter outra descida. Niltinho tentou a caneta. Aí bate pro meio, mano. Acaba juizão. Acaba juizão. Ele vai dar outro ataque. Severino limpou. Rolou pro Fecim. Vai limpar pra batida também. Não tem como, mano. Acaba o jogo. Criciúma vence. Mais uma das raras vitórias. Mas muito importante. Vou te dizer uma parada. Com essa vitória a gente sobe pra 15ª. E finalmente abrimos mais que um ponto da zona do rebaixamento. Estamos a 2 agora. E olha só. A diferença aí pro G4. São 8 pontos. Não é grande coisa ter muito campeonato pela frente. Dá pra sonhar. E a gente tá sem moral mesmo, hein, mano. Não conseguimos a número 1. Eles seguiram deixando ela com o zagueiro. Tá ali a resposta. E olha o que o nosso maluco. Empresário doido, mano. Tentou uma negociação aí com o Vasco da Gama. Empresário quer só saber de grana. Tá nem aí pro clube. Mas a gente não vai sair do Criciúma agora. A gente não vai abandonar o time. Mesmo com o nosso empresário doido pra nos tirar daqui. Como não deram a número 1, cara. Bora tentar a número 12. Se não deram, a gente vai ter que pegar uma outra neutra ali. Só pra mudar essa 18. Mais um jogão. Estamos aqui no estádio do Arruda. O Vila Nova não quis o Serra Dourada. Foram lá pra Pernambuco, hein, mano. O estádio do Santa Cruz é o palco de hoje. Provavelmente cumprindo suspensão. Com certeza, né. Nunca que o Vila ia jogar aqui. Ao invés de jogar no Distrito ou em Goiás. Bola tá rolando. Vamos que vamos. Quem sabe a segunda vitória na sequência. Bota dentro, mano. Bota dentro essa bola aí. Do gol adversário. Renan Bressan faz 1x0. Eu tô começando a ter confiança nesse time, mano. Os gols estão começando a sair. Nossa defesa ainda oscila muito. Mas o time tá se ajustando. Batida colocada com categoria 1x0 pra cima do Vila. Isso aí eu não gosto, velho. Eu não gosto desse lance. Uma falta muito próxima aí aqui no PES 2021. Tu tá ligado que é muito complicado defender. Vamos ver o que o cara vai fazer. Provavelmente vai bater ela direta. João Pedro. No canto oposto. Eu falhei, mano. A culpa foi minha. Na moral, eu assumo o erro. Eu quis antecipar. Acreditei 100% que ou ele ia cruzar ou ele ia bater no nosso canto por cima da barreira. Eu fui igual um mongol. Pulei lá antes e depois que eu dei o passe, já era, né? Não tinha como voltar. Gol idiota. Falha bizonha, mano. Que falha foi essa? Mas quando se falha, mano. Você tem que torcer aí pro time do ataque. Todo mundo que é goleiro, já jogou de goleiro, sabe muito bem. Você falhou, mano. Depois pra vencer não depende mais de você. Depende dos seus companheiros lá no ataque. E eles são demais hoje. 2x1, Criciúma. Pedro Bambu. Vila vem pro ataque. Limpou. Rolou. Olha a batida. Espalma. Gera Júnior. Vai, meu garoto. Se redime. E o Criciúma teve a bola aí no finalzinho do primeiro tempo. Pra meter. 3. 3-3. Não foi agora. A bola passa perto demais. Já no segundo tempo, o time segue jogando muito bem ali no ataque. Enfiada de bola pro cruzamento perfeito. Aí o autor do primeiro gol, Renan Bressan, perdeu essa chance. Só que na outra tentativa, ele não desperdiça. Mete o segundo. É gol do Criciúma. O segundo dele, o terceiro do Tigre. Agora 3x1 pra cima do Vila. Eu tô começando a curtir esse time. E tá começando a dar certas coisas. E tem muito jogo pela frente e muitas partidas. Thiago Real bate curtinha com o Kelvin. O Vila tá ali no ataque. Defesa afastou. Bisonho voltou de novo. Aí não, mano. Marca, marca. Não faz o pênalti. Batida de novo. Gerinha no canto. O Vila Nova teve várias finalizações pra fazer. Quando não pegava na defesa, a bola passava muito perto. Como foi essa aí? Se liga, mano. A gente tava muito bem no lance. Mais uma falta pro Vila Nova. Já estamos nos acréscimos. Não vou pular antes. Vou esperar. A bola foi cruzada. Sobra de novo. Aí com o Gerinha. Bate lá pro meio. Gera. Manda pra onde o nariz tá apontando. Voltou com o Vila de novo. Pedro Bambu tentou. Acabou. O Cristiúma vence a segunda. E essa fora é de casa. Temos mais um jogão agora no Brinco de Ouro da Princesa. O estádio que o Guarani comanda. E a bola tá já em andamento. Balanzinho chega. Ele é liso demais. Fintou dois. Chegou dentro da área. Pro toque. A bomba. Travado. Volta de novo. Levanta, time. Eram três ali. Valeu a raça. Voltou ainda com o Bugri. E defendeu o Gerard Júnior. Tá quente esse início. Tá pegando fogo no Brinco de Ouro da Princesa. Olha aí a batida. Gerinha no susto. Manda ela pra escanteio. E ele manda. Ele guarda. Ele é impossível nesse ataque do Cristiúma. Voltando a jogar Thiago Marques. O nosso artilheiro na temporada faz mais um. E demais. Depois a gente quase toma um a zero. O Gera salvar. O Thiago bota um pro placar a nosso favor. Matheus Souza vem passando. Achando espaço. Bateu pra fora. O Gerinha novamente muito ligado no lance. Aí o Tigre. O Cristiúma teve essa bola de longe. Mais Otaku e Espanou. Mais uma do Tigrão. O time tá indo pro ataque. O Guarani tá dando muitas chances de contra-ataque. Já que tá perdendo o jogo. Thiago Marques quase quase. Na verdade o Regis sofreu. Andrigo na batida. Olha essa bola de endereço. Voltou de novo com o Guarani. Dois minutos de acréscimo. Aí a defesa rasga. Vamos pra matar mano. Vai lá Thiago Marques. Thiago Marques. Vai deixar o Guarani atacar mais uma. Pelo amor de Deus. Olha o Regis. Chegou ali. Pediu o pênalti hein. Levantou. Xingou o árbitro. Nada acontece. Bola ainda de novo. Outra bola. Nossa cara. Eu acho que a gente fez um pênalti ali hein. Juizão fez vista grossa. Na sequência a gente fez uma falta. E vai né mano. Deixa fluir. Tem bola na área. É a última. É o último lance aí do jogo. Quase. É quase não. Já 50 minutos aí do segundo tempo. G. Túlio Ramos Júnior. Defende essa. Bate pro meio. Fim de papo. Mais uma vitória pra conta. Garante essa boa. Time. Terminamos aí o primeiro turno com essa boa vitória fora de casa. E olha só mano. O que algumas vitórias na sequência fazem. A gente tava lá na zona até um, dois, três, três jogos aí atrás. Agora estamos exatos. Seis pontos do Brusque que é o primeiro da zona. E olhando pra cima. A gente tá só quatro pontos do Cruzeiro. Que é o primeiro ali. O último colocado né. Pra Série A. O quarto colocado no caso. Mano. Tamo no páreo. Tamo no páreo. O time tá chegando. Ih caramba. Tem oferta hein pai. Tem oferta papai. Aí eu pergunto pra vocês. O que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer dessa oferta. Mano, mano, mano. Vamos ver essa oferta no próximo episódio. Seus curiosos. Tamo junto sempre. E até a próxima. Tchau, tchau. Pfff